Agora não vejo o título. Game Over IPv4, la necessidade de IPv6 para o futuro de los juegos, por parte de Eduardo Barazal. Olá, bom dia a todos. Eu vou falar em português. Então, se vocês quiserem pegar uma tradução, fica à vontade. Bom, o que é esse título aí? Game Over IPv4, the need of IPv6 for the future of games. Foi um projeto que a gente fez lá no NIC.br. Como que foi esse projeto? Então, só para dar uma questão de motivação para vocês e entender um pouquinho o que foi esse projeto, a gente começou ali a receber muitos avisos lá no nosso projeto do IPv6.br sobre problemas com os jogos online. Então, a gente tem ali no Brasil quase 6 mil, 7 mil provedores. Todos ali estão trabalhando com o IPv4. E eles começaram a relatar para a gente que estavam tendo problema com os jogos online. Então, a gente começou assim. Vamos entender qual é esse problema. A gente fez uma pesquisa com os provedores. Eles responderam para a gente. E a gente percebeu o quê? Que a gente tinha um problema tanto do lado dos provedores quanto do lado dos games. Então, a gente reparou ali que muitos dos games que a gente vê aí, os famosos aí do Playstation, tipo também League of Legends e outros aí, jogos online aí, multiplayers, que eles também não utilizavam IPv6. Então, a gente viu isso, relatou esse problema. E, como todos sabem, jogos online, eles já estão cada vez mais pedindo uma boa conexão. Então, eles estão querendo aí baixa latência, baixo jitter e baixa perda de pacotes. Cada vez aí exigindo mais e mais dos provedores para que consiga ali uma boa jogabilidade para o seu usuário. E percebemos também que alguns jogos necessitam de conexões entrantes. Então, a gente começou a fazer nosso estudo e a gente percebeu aí diversos fatores que tinham aí tanto do lado dos jogos quanto do lado dos provedores. E a gente falou assim, nossa, precisamos entender. Só que para entender, a gente precisava conversar com os provedores e com as empresas de jogo. E o que a gente fez? A gente começou a estudar esse problema e levamos isso para um ambiente colaborativo, um ambiente de discussão. Qual foi esse ambiente? O Fórum de Governança da Internet da ONU, o IGF. Então, no ano passado, em dezembro, a gente estava lá em Paris, a gente juntou o pessoal para poder discutir. E aí, dentro da nossa mesa, a gente conseguiu o pessoal da Xbox e trouxemos aí provedores também ao redor do mundo. E o que a gente queria mostrar aqui, esse é um problema que está aparecendo muito no Brasil, que vai aparecer também aí em outros países, que é devido o quê? A falta de endereços IPv4 e o pouco uso de IPv6. Então, aí, vendo ali do ponto de vista dos provedores, principalmente aqui na América Latina, o que a gente tem? A gente tem uma escassez de endereços IPv4. Então, você vendo ali a questão das políticas, participando aí do Fórum de Políticas, você vai ver o quê? Que não tem ali como você ganhar mais endereços IPv4. Você precisa ser ali uma nova empresa, se tornar um novo sistema autônomo e você ganha o quê? Poucos endereços IPv4. E com esses poucos endereços IPv4, nem sempre é o suficiente para você entregar para todos os seus clientes. E aí, você acaba o quê? Porque recorrendo algumas outras técnicas, como, por exemplo, o uso de CGNAT. Então, você tem ali o NAT na casa do cliente, que é normal que todo o roteadorzinho dentro da casa do cliente faça. E temos agora o NAT dentro do provedor. Então, a gente tem aí um duplo NAT para fazer uma conexão via IPv4. Então, do lado dos provedores, a gente tem esse problema. Só que o NAT tem que entender que ele é uma, vamos dizer, uma gambiarra, um jeito de fazer, um workaround para permitir essa conectividade de internet, com o IPv4. Só que ele traz diversas implicações. Primeira delas, ela não permite conexão entrante. Então, o que eu tinha falado, a gente mapeou alguns jogos que precisam de conexão entrante. Tem jogos que usam peer-to-peer, principalmente ali do Xbox, como foi relatado lá no IGF, lá pelo pessoal da Microsoft. E aí, como que funciona? Não funciona. Então, a gente tem esse problema. Inclusive, se você está atrás de duplo NAT e usa um Xbox, a máquina avisa para você, se você está atrás de dois NATs, não dá para jogar. Então, ele até alerta o usuário de que está com esse problema e pede para o usuário contactar ali o provedor para conseguir um IPv6 ou para conseguir alguma outra coisa, um endereço IPv4 ali público. Então, a gente tem esse problema. A gente tem outros problemas também. Como, por exemplo, a dificuldade dos provedores em acharem uma boa proporção entre clientes e portas. Por quê? Porque a gente vê que alguns jogos exigem muitas portas. É uma técnica comum. Fazer o quê? Um jogo, ele abre várias portas de conexão. Para o quê? Para baixar o jogo mais rápido. Então, ele abre ali múltiplas conexões e ele demanda essas portas. Só que se você coloca poucas portas para cada cliente, ele acaba consumindo tudo e não consegue navegar mais nenhuma outra aplicação. Então, o provedor também tem essa dificuldade. Ele não sabe qual jogo ele vai utilizar, não sabe qual usuário vai acessar na internet. E ele fica lá. Eu coloco mil portas. Ah, eu coloco duas mil portas. E aí, o cliente começa a reclamar. Não consigo jogar. Outro problema que a gente acabou pegando do CGNAT. Bom, tem jogos que utilizam o endereço IPv4 ou o endereço IPv6 para identificar o usuário. Se todo mundo usa o mesmo endereço IPv4, o que acontece? Não dá para identificar o usuário. Então, logo, o jogo também não funciona. Outro problema que a gente pegou. Então, a gente tem ali, todo mundo compartilhando o mesmo endereço IPv4 no provedor. Então, ali, o jogo aceitou múltiplas conexões saindo do mesmo endereço IPv4. E aí, o jogo descobre que um dos jogadores está tentando roubar no jogo. Está tentando fazer alguma atitude maliciosa. E aí, ele faz o quê? Ah, está vindo desse IP. E bloqueia o IP. Bloqueou o IP, na verdade, você está fazendo o quê? Bloqueando o provedor todo. Então, uma atitude de colocar uma blacklist de parte de jogo, acaba afetando o provedor inteiro. Por ter sido ali um usuário, o provedor inteiro fica fora, nessa questão de acessar o jogo. Então, trabalhar com o Cgenat traz diversas implicações, diversos problemas. Claro que ele dá a solução que permite a conectividade. Mas, gera toda essa dificuldade. E é isso que os provedores brasileiros estavam sentindo, estavam relatando para a gente. Outras regiões do mundo vão começar a sentir, algumas ainda têm mais direções IPv4, têm mais endereços IPv4. E vão chegar nesse momento. Então, a gente tem que ver que esse problema que eu estou aqui relatando dos jogos, está acontecendo lá no Brasil. Mas, também vai acontecer em outros lugares. E vai acontecer em outras aplicações. Então, aqui é um caso que vocês depois vão poder ver em outros lugares. Então, foi aí o nosso primeiro estudo. E qual que é a melhor solução? A melhor solução é simples. É trabalhar com IPv6. Por quê? Porque ele é mais rápido do que IPv4. Ah, mas como assim mais rápido do que IPv4? Porque IPv4, agora a gente tem duplo NAT, triplo NAT. Cada vez NAT, atrás de NAT, atrás de NAT, atrás de NAT. E tudo isso gera latência na comunicação. Então, o pessoal já fez estudos. Não é estudos só ali do NICBR. Você pega ali estudos do Facebook, do LinkedIn, de outros lugares. O pessoal vê. Uma conexão com o IPv6, ela sai mais fluida. Por quê? Porque não tem um tradutor no meio da comunicação. No IPv4, a gente tem esse NAT, que é um tradutor, e piora a comunicação. Depois disso, ele permite a comunicação fim a fim. Você fala de um cliente para um outro cliente. Então, aqueles jogos que trabalham com peer-to-peer vão funcionar tudo bem, porque não tem uma máquina no meio da comunicação. Então, não tem ninguém atrapalhando. Cada usuário no IPv6 tem ali o seu endereço público. Então, aí ele vai conseguir conectar no jogo, vai conseguir conversar com a casa do lado, com o jogador da casa do lado, sem nenhum problema. E aí vai ser fácil até para o jogo identificar o usuário. E aí, se ele aplicar uma punição, aplica uma punição àquele usuário. Não aplica a todo o provedor. Só que para isso funcionar, a gente precisa o quê? Que os dois trabalhem com o IPv6. Não basta ser só o provedor, tem que também os jogos trabalharem com o IPv6. Só que, no lado do Brasil, o que a gente tem? A gente tem a maioria provedor. Os jogos ficam nos Estados Unidos, ficam lá na Ásia, ficam em outros lugares. A gente não tinha um âmbito ali, a gente não tinha como chegar nessas empresas de jogos. E foi por isso que a gente apresentou isso lá no IGF, para tentar trazer e fazer ali a discussão. Então, a gente começou ali debatendo o problema e a gente tem que expor esse problema. E quanto mais a gente expor, principalmente aqui na América Latina, que a gente usa os jogos de outros lugares, melhor vai ser para a gente. Até porque o pessoal de jogo, se eles olham só para um mercado de um país, eles acabam não dando tanta atenção quanto se a gente tiver mais países trabalhando. E, para solucionar esse problema, enquanto não tem o IPv6, a gente precisa o quê? Entender os dois lados. Se os jogos realmente estão usando blacklist, quantas portas a gente tem que dar para cada cliente. A gente já ouviu falando de jogo que usa mais de mil portas. Então, você dá ali duas mil portas, uma pessoa usando em uma casa, outra pessoa dentro daquela casa usando o mesmo jogo, já acabou todas as conexões. Já não dá para assistir Netflix, não dá para usar o YouTube, não dá para fazer outras coisas. Então, tem que ver qual é a proporção certa. E, nisso, entender cada um dos cenários. Depois, precisamos saber se os jogos realmente precisam de conexões entrantes. A gente também já ouviu falar de jogo que, devido a conexão estar lenta demais, ele não deixa o usuário jogar. Por quê? Porque isso afeta todos os outros jogadores. Então, se o cara está atrás de duplo NAT, ele fala assim, ah, melhor você não jogar, porque se a gente mostrar que você está jogando com uma conexão lenta, todos os outros jogadores não vão querer jogar. Vai piorar o uso do nosso jogo. Então, eles acabam nem deixando entrar se tiver alguma conexão ruim. Então, tem que entender os dois lados. E o que é importante de entender os dois lados? É que os dois têm os mesmos clientes. E é isso que a gente precisa de ajuda. Precisa ser uma colaboração. Não existe uma solução sozinho nesse cenário. Os dois têm o mesmo cliente. O cliente do provedor é o cliente do jogo. O cara que contratou para querer jogar aquele provedor, ele é o cliente do jogo e é o cliente do provedor. Então, se eles têm os mesmos clientes, precisamos trabalhar em conjunto. Não adianta a gente falar assim, ah, o provedor colocou IPv6, o provedor fez tal coisa e o jogo não se mexeu. Ou então, o jogo colocou IPv6, trabalhou tal coisa e o provedor não se mexeu. Se o usuário quiser jogar e ele contratar o seu provedor e ele não conseguir, devido a um problema seu, técnico, ele vai mudar de provedor. E é a mesma coisa. Então, a gente tem o mesmo cenário com o mesmo cliente. E isso a gente só vai conseguir solucionar de maneira colaborativa. Então, por isso que a gente criou esse ambiente de discussão. E aqui eu estou fazendo mais uma provocação para que vocês comecem também a fazer a parte de vocês de questionar os jogos, de questionar as aplicações que ainda não migraram para o IPv6. Por quê? Porque, ao meu ver, a gente está em um momento muito crítico e tem que tomar decisão. Ou a gente tenta lidar sobrevida máxima ao IPv4 ou a gente luta pelo IPv6. Se a gente ficar toda vez querendo colocar NAT atrás de NAT, achando ali uma gambiarra, tentando fazer alguma coisinha, sempre para dar sobrevida ao IPv4, o IPv4 não vai acabar nunca. E a gente vai ficar sempre com o IPv4. E o IPv6 não vai deslanchar. E aí a gente tem que entender que existem já empresas lutando para o IPv4 sobreviver para sempre, aquelas que vendem endereços do IPv4, quem acompanha o LACNIC já vê essas políticas aparecendo, de troca de endereços entre regiões, dentro da região, de venda de endereço IP, provedores aqui já devem ter visto isso. E o que eles estão fazendo? Eles estão tentando lutar pela vida do IPv4. E se você acha que isso é bom, siga esse lado. Se você acha que o IPv6 ali tem que substituir o IPv4, a gente precisa o quê? Começar a pegar todos esses casos aí que não têm IPv6 e lutar para que tenham IPv6 e a gente consiga migrar um dia. Agora a gente já tem que tomar um lado. Por quê? Porque já estão ali numa briga de tecnologias. O IPv6 surgiu para substituir o IPv4. E aí a ideia que eu deixo para vocês, isso aqui foi só uma conversinha rápida, mas toda discussão está lá no site do IGF, está no YouTube. Vocês vão ver a posição lá da Microsoft, do Xbox. Eles colocaram algumas outras soluções para dar esses workaround aí com o IPv4, essas gambiarras. Eles colocam relays para fazer peer-to-peer ali, porque a conexão não funciona. E aí fica um convite para vocês assistirem o vídeo. Bom, estou aí sem tempo. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Muito obrigado, Eduardo. Alguma pergunta? Adelante. Wesley Correa, do Paraguai. Eduardo, eu não assisti, não tive a oportunidade de assistir a conversa de vocês lá no IGF, mas me bateu uma curiosidade que a gente já chegou a conversar alguma outra vez. Será que eles chegaram a dizer para você, o pessoal dos games, se o problema dessa implantação tardia do IPv6 é por conta da dificuldade de interoperabilidade do jogador IPv4 com o jogador IPv6? Porque surgiu esse mito, essa lenda urbana de que o jogador que está em IPv4 não consegue coexistir no mesmo cenário que o jogador com IPv6 por problemas de interoperabilidade de plataforma deles. E eles não conseguiram encontrar uma solução para isso. Isso procede? É história? É mentira? É mito? Tá. Bom, vou comentar ali um pouquinho até das outras empresas que a gente convidou. Porque a gente bateu na porta ali da PlayStation, da Valve, a gente foi lá na Xbox. Algumas delas responderam para a gente que fazia parte do roadmap deles trabalhar com IPv6, mas eles não queriam se pronunciar. Quem falou com a gente foi o pessoal da Xbox. O que eles pegaram de problema no começo é uma coisa até curiosa. Eles falaram que o problema que a gente teve na implantação de IPv6 nos nossos usuários era o CPE. Então, não é o problema do jogador IPv4 conversar com o jogador IPv6. Estava na rede o problema. Não era a conversa da aplicação. Eles falaram assim, o problema principal que a gente pegou e o que retardou foi o CPE. E aí está lá escrito. Por que o CPE? Eles pegaram vários ali CPEs para fazer teste de CPEs que diziam que tinha implementação IPv6 e a implementação não era não era efetiva, não era boa. Ou então, eles pegaram casos de CPEs que implementavam o IPv6 como se fosse um add-on, uma feature, uma coisa extra. Não trabalhava aquilo no core. E o IPv4 trabalhava aquilo lá no core, trabalhava ali dentro de maneira muito mais rápida e o IPv6 era uma coisinha extra. Claro que isso daí, na hora de você trabalhar com alguma coisa como um happy balls, alguma técnica que trabalha com os dois ao mesmo tempo, o IPv4 sempre aparece mais. Então, eles pegaram muitos problemas com o CPEs. Então, foi isso que eles nos relataram. Então, não foi o problema de aplicação. Então, o jogador IPv4 conversar com o IPv6, às vezes, na questão, eles logam lá no mesmo servidor, baixam o conteúdo e consversam entre si. Eles pegaram problemas com o CPE. Douglas, primeiramente, eu gostaria de fazer um comentário que é com relação ao famoso número de portas. Eu tenho uma postura que é a questão da utilização do tipo de CGNAT. Eu realmente recomendo para quem usa, tem muitos clientes de gamers, usar o modelo Bulka Location. Onde eu implementei isso, você tem uma tranquilidade muito melhor com relação a esse problema. Uma outra questão é que gamer não tem namorada. Então, eles se juntam todos na mesma casa de alguém, cinco, seis, pedem pizza. Então, se você tem cinco, seis gamers atrás de um CPE, usando mil portas cada um, você já tem cinco mil portas. Então, isso é um problema muito sério. E com relação, só comentando, no slide 5 da sua apresentação, você falou sobre os desafios. Hoje, eu estou trabalhando em uma empresa que é geradora de conteúdo. E a dificuldade que a gente tem, e eu imagino que eu queria saber se isso foi relatado por eles também, é, na verdade, com a adequação do código legado das aplicações, porque o comum há dez anos atrás é, de onde que esse cliente veio? Vou alugar o IPv4, então, os campos, as máscaras estavam preparadas para alugar o IPv4. Então, eu estou falando de coisa razoavelmente trivial, mas em milhões e milhões de linhas de código. Então, adequar isso em todo esse legado não é simples. Eu imagino que isso deva ocorrer também se alguém comentou alguma coisa em relação a isso. por favor, intentar resumir perguntas e respostas que não nos dão tempo. Obrigado. Ok. Bom, eles não relataram nisso, nessa discussão, de falar de código legado, mas o que eles relataram é que a Microsoft já trabalhava há bastante tempo, então, a questão de migração de IPv6 não aconteceu no Xbox One, como eles falaram, já estava no Xbox 360, numa versão anterior. Então, quando eles já lançaram os novos, eles já estão ali trabalhando com a nova tecnologia, trabalhando com o IPv6. foi isso que eles nos relataram. Mas sim, acredito eu que não é assim tão fácil você fazer uma migração de código do que você trabalhava e tinha ali 10 anos de código para depois fazer toda a mudança no lugar certo para trabalhar com o IPv6. Mas o que a gente vê é que está mudando. Por exemplo, até onde eu sei, a Steam, esse ano, já está trabalhando com o IPv6, anunciou. Então, você vê jogos antigos ali que ela trabalhava ali, Counter Strike, tudo, eles já estão ali pensando a trabalhar com o IPv6. Então, foi assim, algumas coisas que a gente vê e que está melhorando. Arturo Servir, eu vou falar em espanhol, mas em português é muito portuñol, mas portuñoles. Como verão, é bastante malo. Zero minutos. Nada mais, só dizer, é o party popper, como dizem, o aguafiestas. Há uma nova revolução na parte de gaming. Não sei se supiram do anuncio que fizemos no Google do novo serviço de Stadia, onde todo o rendering e todo o processamento se faz dentro da infraestrutura de Google e só envia o streaming. Obviamente, o streaming requere baixa latência, este alto ancho de banda, alrededor de 20 megabits, uma coisa assim, mas pode provar 4K, 8K e até 120 frames por segundo. Então, isso faz que a conexão ao final seja HTTP ou HTTPS e o transporte ou a capa de IPS se torna agnóstica a lo que tens aí atrás. Então, é possível, como em muitas coisas que passaram em IPv6, que eu acho que desafortunadamente em IPv6 sempre houve um catch-up de IPv4 e muitas das coisas importantes de IPv6 em um princípio menos relevantes e a gente estuvo menos motivada a implementar IPv6. Quizás, na parte de gaming passe o mesmo. Então, tem que observar o mercado, como se dá, porque a lo mejor IPv6 en el futuro já não vai ser esse motivador que é agora para os gamers ou as empresas de gaming porque vão dizer bueno, hacemos esta outra coisa e este. E já o transporte pode ser IPv4, passar por um NAT, etc. Então, se temos que implementar IPv6, digo, não, não, esse não é o mensagem, nada mais é que seguir que a tecnologia siga avançando e algumas das motivações de IPv6 já não são tão motivadoras ou vão ser tão motivadoras no futuro. Sim. Posso comentar uma coisinha? Então, uma das coisas que relataram para a gente é que nesses jogos aí que tem boa qualidade e você tem essa interferência do IPv6, do IPv4, você tem uma vantagem. Se você tem uma conexão com o IPv6 hoje, porque não passa por NAT, o seu usuário, o seu bonequinho lá no jogo tem uma vantagem em comparação ao outro. Mas eu concordo que é isso daí, dá para vocês tratarem em outra camada, dá para seguir aí com o IPv6 e com o IPv4. Mas isso foi relatado e eu queria só complementar que isso pode ser uma diferença para um jogo aí que tem muitos campeonatos. Então, obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Um aplauso. Eu aproveito para fazer um comentário, o que já indicou Eduardo na sua apresentação, mas não é um problema somente de games, é a dizer, embora o resolva Google com seu novo sistema de jogos, o problema segue sendo que cada vez há mais proveedores de serviços, por exemplo, OpenDNS, está filtrando bloques de direções IP enquanto detecta que estão em Carrier Reignat, é a dizer, que não pensemos que o problema só está nos jogos. Bom, passamos ao seguinte apresentador. Obrigado.